Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex que está trazendo mais um vídeo de Crossing Souls no canal. Quem aí está gostando dessa série de Crossing Souls, já aproveita para deixar o seu joinha aí, beleza? E é o seguinte galera, hoje nós chegamos aqui na vizinhança perto da casa do Chris e a gente sabe que aquele major, aquele vilão, o maior vilão deles aqui né, cercou toda a vizinhança. Então o Chris tem que dar um jeito de entrar na casa dele para ajudar a família dele que pode estar em perigo. Vamos tentar conversar com esses policiais aqui, que eu não sei se eles são agentes infiltrados ou não, ó. Área isolada, sinto muito, é proibido passar. Não podem passar, ok. Não tem como andar por aqui pessoal, eu vi que tem um caminho aqui em cima, ó. É o laboratório do mate, mas também está fechado. Pera aí, ah dá para subir aqui, ó. Que legal, vamos jogar com o Big Jump aqui, ó, que ele é um fortão né. Para cá, ok. Essas luzes aqui embaixo, hein, algo me diz que eu tenho que ir. Será que naquela porta ali dá para quebrar a porta? Eu acho que não, galera. Eu vou passar com ela, que ela é rápida, ó. Pera aí. Como que eu faço, será? Ah, por aqui por baixo eu estou passando, ó. Uh, cuidado. Cuidado, vamos quebrar isso aqui. Dá a volta. Eu vou jogar com o Chris, vamos ver se ele consegue pular na escada. Não. Eu quero saber o que acontece se eu ficar na luz. Ah, eles me localizam, galera. Só queria ter certeza. Eu perdi life, muita life. Uma outra coisa que a gente poderia fazer, seria tentar esse amigão aqui. Vamos ver se dá certo, galera. Ah, aqui pessoal, boa ideia. Com o mate, né. Ele tem esse poder aqui, não é à toa. Aqui isso aqui, observar. Uma caixa? Tem um negócio ali, 9 mais 2. É uma coisa assim, né. Tem uma alavanca aqui, dá para mexer nela? Opa, deu certo, galera. Com o nosso amigão aqui deu certo. Ele conseguiu puxar aquela alavanca. E agora abriu o portão. Agora vai ficar fácil. Nossa, que beleza. Eu achei que tivesse algo a ver com o livro, mas pelo jeito não. Beleza, pessoal. Ó, estou num túnel. Como se fosse uma área protegida aqui por causa do vírus, né. Ó, apareceu aqui a opção assim, fofocar ali embaixo. Vamos tentar ver o que que é. O policial está falando, ó. O capitão Bronson está no comando. Bronson? Uau! Dizem que desde que perdeu a filha, ele não é mais o mesmo. Agora ele é osso duro de roer. É isso mesmo, ele tem arrebentado a boca do balão desde que chegou aqui. É gíria muito dos anos 90 isso aqui, né, galera. Arrebentou a boca do balão. Se ele está aqui, é porque a coisa é séria. Ok, vamos lá. Vamos continuar. Tem mais daqueles livros para a gente observar aqui ou não? Opa, tem. Parece que tem, né. Observar. Enter. Senha, ó. 4, alguma coisa, A. Algo me diz que eu vou precisar dessas informações depois, pessoal. Algo me diz isso, hein. Tá, vamos subir. Opa! Agora que eu vi a luz aqui, ó. Como que eu faço para quebrar aquelas caixas ali? Vai ser difícil, hein. Deixa eu ver se tem um lugar aqui que é... Ah, ele ficou cansado. Deixa ele voltar. A luz vai até o finalzinho? Lá, vamos dar uma olhada. Vai até o finalzinho. Então eu vou ter que subir e voltar correndo, ó. Espera aqui. Vai, luz. Vai rápido. Vai rápido. Aqui. Subir. Aquelas caixas ali não vai dar para quebrar, não. Deixa para depois isso. Quem está com pouca life aqui? Esse amigão, ó. Pega a vida com ele, né. Se bem que tem doce para a gente usar, ó. Depois eu posso usar isso aqui. Mais doce aqui. Dá para salvar já. Nossa, legal. Vou salvar com certeza. Salva aqui, amigão. Beleza, já estamos aqui tranquilos porque nós só vamos abrir. Deve ter um jeito de abrir isso aqui. A gente vai ter que resolver vários quebra-cabeças, pessoal, até chegar na casa deles. Com certeza. Aqui, ó. Falar. Como assim falar? Insira o nome de usuário correto. Bengala, Redrum, Lápis, Ferramenta ou Clapacius. Eu vou tentar desde o primeiro aqui, ó. Bengala. Bengala. Nome de usuário incorreto. Tá, vamos para o próximo. Nome de usuário, Redrum. Redrum. Incorreto. Ah, vai ser o último. Eu vou tentar o último já. Clapacius. Incorreto. Ferramenta. Incorreto também. Lápis, então. Aí, deu certo. Correto. Insira uma senha de cinco dígitos. Ah, agora deu ruim. Aquelas informações que apareceram lá atrás, pessoal, eu vou precisar delas. O problema é que eu não anotei, eu não lembro. Eu vou voltar lá para lembrar e volto com vocês. Ó, pessoal, voltei aqui naquele computador e ó, e a senha começa com quatro. Ela tem mais dois caracteres e daí tem o A, né? Então eu acho que com isso aqui a gente já vai conseguir resolver. Porque se a gente sabe o começo e sabe o quarto caractere, os outros a gente vai chutando até acertar. Quatro F, nove A e falta um, deve ser o Z. Deu certo, galera. Conseguimos. Muito bom. Então, realmente, aquele livro, aquela anotação do livro e a senha do computador eram dicas para eu conseguir passar essa parte aqui, ó. O que aconteceu? Aqui, pessoal. Esse aqui é o Bronço que está no Walkie Talk e está falando ali. O Zed está falando com ele. Tudo pronto aqui, senhor? Bem, você já sabe. Nossa prioridade é a pedra. Tá, beleza, né? A prioridade dele, eles querem a pedra, né? A todo custo, mas eles não vão conseguir. O importante é que os nossos amigos aqui consigam ajudar os pais deles, ó. O que é isso aqui? Alta tensão? Está empurrando ali, ó. Alta tensão. O que eles estão aprontando? Ih, galera, deu ruim. É uma emboscada. Estão cercados, seus moleques. Não vão a lugar nenhum. A menos que nos entreguem a pedra. Certo, entreguem a pedra e a gente deixa vocês em paz. Ô, Zed, você é inútil mesmo, né? A pedra, crianças. E o Chris está dizendo assim, ó. Nunca! Como queira. Ih, vai ter uma batalha aqui, galera. Eu acho que a gente chegou num boss ou algo assim, né? Vamos ver. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que matar aquele amigão. Então, ó. Toma. Mas não acerta. Nossa, deu ruim. Uh! Não, meu Deus, galera. Tem que desviar. Vai! Uh! Uh! É difícil, galera. Ah, eu morri. Ah, não, galera. Infelizmente, eu morri, mas eu vou continuar, beleza? Vamos lá. Aqui! Aqui, ó. Aê! Pronto! Acertei ali, ó. Eu acho que... Ah, ele levou um choque. O amigão ali de cima levou um choque, ó. Então, já entendi como que faz pra passar, ó. Aqui. Uh! Errou! 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 Vai, vai. Galera, é muito difícil isso aqui. Vai! Ah, não, amigão. Não morre, não. Não morre, não. Aí, beleza, galera. Agora eu vou mudar pro mate de volta. Aqui, ó. Não! Vai. Aí, beleza. Vai dar choque. Toma choque aí, amigão. Ali em cima, galera. Levou mais um choque já, ó. Vocês acham que eu tô fazendo a coisa certa, pessoal? Eu tô tendo a impressão de que sim. Mas... Vamos lá. Tem que ver se eu não tenho que fazer alguma outra coisa naquelas duas estações que estão... Ah, ali não. Não deu. Aqui, ó. Pera aí, vamos lá. Vamos com esse nosso amigão aqui, ó. Vai dar choque aqui. Será que daí? Ah, mover! Dá pra mover ali, ó. Aqui. Use isso aqui. Ó. Aqui. Eu tô puxando aqui, ó, galera. Ah, era isso que eu tinha que fazer. Eu demorei pra entender. Eu tenho que puxar. E quem puxa os objetos... Nossa, tomou um laser. Deu ruim. Sai, 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 sai. Aí. Mudou o ataque dele, pessoal. Quando eu eliminei, digamos assim, a primeira parte, ele mudou o ataque. Aqui, ó. Vai. Agora já... Agora deu ruim pra vocês, amigões. Só vou dizer isso. Porque eu já sei como é... Voar isso pro... Puxa. Aqui. Ah, não. O que? Não! Aqui, ó. Muda pro mate. Aqui. Agora já muda pro Big Joy. E puxa. Conseguiu destruir, galera. Que beleza. Muito bom. Nossa, tá caindo um míssel aqui. Tem mais ataque. Aqui. Eu não posso ficar parado. Definitivamente não. Vou ficar com o Big Joy que ele tá com mais life. Apesar dele ser um pouco mais lento, ele tá com mais life do que os outros, né? Ó, ele vai jogar aqui agora. Uuup. Uuup. Errou. Ó. Vai, Big Joy. Ai, amigão. Ué. Zed. O Zed tá com a life dele ali, ó. Ah, peraí. Não, não, não. Vocês entenderam o que eu tenho que fazer agora? Será que eu tenho que acertar tiros nele aqui com o mate? Ó. Ah, é isso. Ó. Eu tenho que acertar tiros nele agora com o mate. O problema é que eu não tenho mais vida, né? Vai dar muito ruim, pessoal. Esse... Essa parte do jogo tá me lembrando um pouco o Undertale, que a gente tinha aquelas batalhas, né? Aqui, ó. Ó. Toma, 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 amigão. Agora ele tá com um campo de força, então eu não posso atacar ele, né? Só corre dos mísseis, ok? Eu vou continuar fazendo esses ataques aqui, ó. Com o mate, porque eu acho que só pode ser isso, né? Aí, consegui, galera. Destruiu o Zed. Muito bom. Foi bem difícil isso aqui. Espero que agora eu consiga recuperar a energia de todos os players, né? Porque a gente tá com pouquíssima life. Vamos logo. Temos que sair daqui antes que eles acordem. É, mas como? Deve ter alguém na guarda da entrada. Acho que tem uma ideia. Vamos comigo. O Chris tá dando a ideia, ó. Eu acho que ele tem um atalho, pessoal. Ah, aparecendo mais um desenho aqui. Ó, que legal. Ô, Chris. Ó os policiais, galera. Ah, vai dar ruim pra vocês, amigões. Vai dar ruim. Aí, ó. O Big Joy. Ô. Perseguição. O Bronzo tá querendo pegar ele. Olha, pessoal. Essa parte das bikes não lembra muito Stranger Things. Lembra muito os amigos. Só que no Stranger Things eles são em quatro, né? Na bike, se não me engano. E aqui eles são em cinco. Lembra muito mesmo, pessoal. A parte do Stranger Things. Tá, e... Sério isso? Eu tô controlando aqui o amigão de bike? Tá. Pegue a bike e fuja do Bronson antes que ele pegue você. Siga as mãos. Evite obstáculos. Siga as mãos? Como assim? Já. Ahn... Que mão? Pra cima. Pra frente. Pra cima. Pra baixo. Uh! No meio. Pra cima. Tem que ter muito reflexo, galera. O que que foi isso? Pra cima. Morto vivo. Morto vivo. Vivo. Ah, não. Bateu. Não, bateu de novo. Uh! Fim do jogo. Que difícil, pessoal. Tá, vamos tentar de novo. Aqui não é esquema de vida. É questão de quantas vezes eu posso bater nos obstáculos antes deles me alcançarem, né? Apontar já. Pra cima. Ok. No meio. Pra cima. Pra baixo. Será que a sequência se repete? Daí eu vou aprender, né? Mesmo que eu morra alguma... Opa, um carro já foi. Ui! Aquela lama ali me pegou? Uh! Nossa, tá muito rápido. Tá muito rápido. Bom trabalho! Conseguimos! Passamos essa parte. Olha que legal, galera. Nossa! Mas eles caíram no barranco. Esse aí é o Bronson, galera. Ele viu que os meninos caíram ali, ó. Talvez ele esteja pensando que eles morreram, né? Ah, mas dá pra ver que eles já se recuperaram. Já estão até fazendo um churrasquinho aí, ó. Puxa! Esse vai ser o pior verão da história. Eles estão no meio do mato, pessoal. E olha a bike deles ali. Tá tudo quebrado. E o Big Joy? Ah, a competição é ferrenha mesmo. Dessa vez quase nos mataram. Puxa! E aquele Bronson é maluco perseguindo a gente daquele jeito? O que ele acha? Que a gente tá escondendo um alienígena? Ah, que engraçado. Sinto muito ter que lembrar, mas estamos perdidos. Meu laboratório foi confiscado. Bronson está nos perseguindo. Nossos pais foram sequestrados? Não sabemos nem o mesmo onde eles estão. É um pesadelo. Mas e daí, Matt? Vai enfiar a cabeça na terra e chorar? É, tenho uma ideia, Matt. Por que não cria uma máquina que possa trocar sua fralda? Ô, Big Joy, seu piadista. Chamou ele de bebê chorão, né, pessoal? Ah, tá. E que tal criar uma que faça você ficar quietinho, hein? Parem, já chega. Discutir não vai ajudar nossas famílias. Precisamos de um plano. Certo, mas qual é o plano? Bom, eu andei pensando. Acho que a gente deveria seguir pela floresta primeiro. Pra voltar pra Tajunga. É, você tem razão. Foi mal. O dia foi cansativo. Sem problema. Foi cansativo pra todo mundo, Matt. Vai ficar tudo bem. Teve um barulho estranho na floresta ali. Kevin, é você, cara? Nossa, pessoal. Olha quantos olhinhos ali no meio das árvores. Olha essa lua, não. Só falta agora passar o ET de bicicleta ali, né? ET, telefone, minha casa. Só falta isso. Bom, parece que a gente vai ter agora uma aventura aqui na floresta. Mas antes, deixa eu já salvar o game aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que estejam gostando da série de Crossing Souls. Não esqueça de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.